A CIDADE NO BRASIL Posso começar? Três passos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui estamos A CIDADE NO BRASIL Se não tocamos o carro O carro muda automaticamente Se tocamos, ele obedece a você Neste caso Neste caso Estamos em neutro Então temos que colocar o primeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para o primeiro agora? Para o primeiro, A CIDADE NO BRASIL Descubra e a CIDADE NO BRASIL Sempre queira Sempre queira Bom Eu acho que você não tem luzes Não tem luzes Não tem luzes? Aqui, só faz assim Onde? A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez Aqui estamos Aqui Não tem luzes Ok, não tem luzes Ok, bom E aqui Quando está 100 km Todo mundo conduce 140 km Ou 150 km Você vai ter 2 ou 3 pontos de controle de velocidade Então não se preocupe Onde? Onde? Onde está? Onde está tudo assim? Onde está? Entretanto? A Neste é? Então estamos no hotel? Estou em campos Sim Eu vejo que você está em campos Sempre em campos Não, não Francês? Só italiano Eu também falo português porque sou brasileiro Caralho Nós temos muitas pessoas portuguesas Oh sim? Para 59... Para 59 euros Para nós em Luxemburgo É 499 euros Por 10 minutos em ferrari Uau Uau Mas esses caras fazem tráque ou fazem tráque? Ou fazem tráque? No tráque Uau O tráque é maravilhoso Os sonidos Não, não é ruim O sonido é como Como O sonido de ferrari tem um Trademar Se outra empresa Faz um carro Não pode ter o mesmo sonido Ok? Sim Eu passei antes do Maserati Meu pai tem o Maserati Gran Turismo Ok Eu acho que é o melhor sonido de todas as caras Sim, é verdade É verdade Maserati é lindo Mas talvez o seu pai Tem o mesmo Isso é o mesmo nós fazemos a esquerda, ok? Sim, onde está a esquerda? Sim, bem. Ninguém está vindo, ok? Nós fazemos a esquerda aqui e depois vamos lá. Ok. Perfeito, mano. Você sabe o meu trabalho? Instruindo o autoecoid. Você? Sim, eu estou instruindo o autoecoid. Eu aprendo as pessoas. É o meu trabalho. É o meu trabalho. Ok, eu vou deixar o meu coração fechado. Oh, mano. Mas em Luxemburgo você fala mais francês? Não, em Luxemburgo. Nós temos o nosso idioma. Ah, ok. Depois de mostrar um pouco de vídeos. Ok, ok, ok. Nós também somos pessoas loucas. Também Lamborghini, Ferrari. Sim, sim, sim. Mas eu nunca conduzo a Ferrari. Eu entendo. Sim, sim, como passageiro, sim. Ok, mas eu entendo. Ok, eu entendo. Por que? Deixa eu te dar aqui. David, agora... Deixe eles ir. Aqui você tem o primeiro controle de velocidade. Você vê? A câmera está lá. Deixe eles ir. Faça espaço. Faça espaço para o carro. Deixe eles ir. Desculpe, desculpe, desculpe. Não se preocupe, desculpe. Desculpe. Agora estamos na segunda parte. Ok, bom. Nós temos alguém atrás de nós. Vamos! Agora! Vamos! Sim! Não é ruim, não é ruim. 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 A velocidade, a velocidade, a sombra. É. Você sente a carinha como um trem. Sim. Sim. Muito bom trabalho italiano. Sim. Sim. Nós temos um pouco de bateria. Sim, nós temos um pequeno aqui. Só um pequeno, mas podemos ouvir. dentro, ok? E é o seu trabalho para a noite? Sim. É o seu carro. É o seu carro. É o meu carro. Você tem um monte de Ferraris. Eu tenho dois. Eu tenho um total de três Ferraris. Eu tenho um 458 e um 488. Sim. Eu costumava ser um engenheiro. E então eu fiz algum dinheiro. E é o seu trabalho? É o meu trabalho. Nós vivemos aqui. E então nós fazemos um pequeno. Um pequeno. Eu tenho uma empresa. Onde eu rendo caras. Ah, ok. Ok. Mas nesse período, como eu te disse. Em Milão, há apenas um pouco de pessoas. Então é por isso que eu vim. Então nós fazemos um grande barco. E então nós vamos lá. E aí? Sim. Ok. Tunnel. Eu tenho um pequeno tunnel aqui. Mas... Aqui, aqui, aqui. Ok. Aqui, aqui. Pode... Pode... E aí? E aí? E aí? Altíssimo. Kendo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí eu vou fazer o lado esquerdo aqui, nós chegamos lá da mesma barco que já tínhamos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, vamos ir direitinho aqui. Quando fazemos a direita, vai ser na mesma rua que fizemos. Ah, ok. Ok? Então, agora estamos voltando. Ou na mesma forma que fizemos antes. Apenas veja a entrada. Sim. Isso é o speed control. Agora estamos terminando, podemos ir. Perfeito, mano. Perfeito, mano. Você está bom, mano. Eu brilho. É muito passivo. Ah, ok. Você deveria tomar o vídeo, mano. Você deveria tomar o vídeo. Eu vou te dizer. Ok, enfim. Cuidado, cuidado. Certo. Deixa o carro ver. Vamos. Está bem? Sim, está bem. Posso? Sim? Sim. Está chegando! Tudo bem, não tem problema. Não havia nada de controle. Tudo bem, tudo bem. Onde está? Sim, sim. Mas agora já terminamos. Nós temos o grande roundabout. Amanhã você está lá? Sim. Outro carro? Não, a mesma coisa. A mesma coisa. Aqui. Se vocês gostam de voltar, seja o meu convite. Ok. Vamos lá. Você tem o meu número de telefone. Sim. Eu tenho também o seu Facebook. Ok. Se eu não estou lá, estou aqui, David. Porque... Eu vou te mostrar quando você chegar na rua. Você vê? O maior camping aqui é a Bella Italia. Sim. Eu vou te chamar com o meu irmão por 10 minutos. Você pode. Você sabe por quê? Também quando eu te dou 1.000 euros. O problema é que... Se alguém te atingirá para a pergunta de segurança, eu estou fechado. É esse problema. É isso mesmo. Se você quiser fazer uma surpresa, vocês vêm e eu posso dirigir as garotas. Eu posso dirigir as garotas. Ah, ok. Eles vão muito? Não, o mesmo preço. Não tem problema. Ah, só para você dirigir. 50 dólares e eu... Ok. Então, para 10 km. Se você quiser fazer 50 dólares, eu faço 10 km para ela. Não tem problema. Ok? E eu faço o seu vídeo e você vê o seu reação. É legal. Ok. Porque as garotas assim... Oooo! 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 É legal. O vilão não está tão longe. 200 km. Não, não, não. Não, não. 135 km. 140 km. Por que me deixou mudar? Por que? Por que? Porque agora você está em controle total. Ah. Na área urbana eu falo assim, porque se nós fizemos um erro, o carro ainda está em controle. Ah, ok. Está em controle. Não é um santo. Como se faz um santo. Você vê o santo? Até 30 km para hora. Você vê o santo? Não há Lamborghini, não há nada. Talvez um Maserati. Eu tenho a acreditar, é uma santo muito boa. Mas... Não os péss. Sem escassos. Então, como foi? Bom? Muito bom. Tudo bem, eu estou feliz. Você faz as pessoas feliz. Sim, é meu trabalho. Para real. Você está dirigindo o M4 antes? O MV M4? Não. Não? Não. Não, cara. Você conhece o Número em Alemanha? Número? Número. Não, eu não sei. Não? Você não sabe? Eles fazem uma corrida no tráque, você pode apenas dirigir no tráque, sim? Cada setembro eu vou lá. Oh, wow. As pessoas normales não deveriam, mas você está em um Ferrari, então você pode fazer a esquerda no tráque. Onde? Eu quero dizer aqui, não é permitido para pessoas regularmente, mas você está em um Ferrari agora, então você pode fazer a esquerda. Só tenta fazer aqui, sim? E depois disso? Sim, depois dos caras, sim. E depois você pode fazer a esquerda aqui. Ok. Aqui nós estamos. Justo perfeito, David. Então... Manso, foi meu prazer. Muito bom. Justo depois do... Olha a chave. Perfeito. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Se você voltar, eu vou ver o que você está aqui, certo? Ok. Ok.